Olá pessoal, aqui é o Lucineio Peno falando, eu vou falar pra vocês aí, falar pra vocês aí dessa terceira guerra ali, que o menino ali perguntou né e tal, o que o Tessan ali tá falando, que vai ser o último artigo que eu vou trazer ali na minha página ali, é o Tessan fala que se os americanos, os europeus, os americanos e a OTAN não atacar, a Rússia e a China vai ganhar a guerra. Ou seja, a gente tá alertando ali que os Estados Unidos e a OTAN tem que atacar primeiro, nessa terceira guerra mundial, senão eles vão perder, é isso que tá falando aí pessoal, eu vou passar bem rápido pra vocês estão ali, pra vocês acompanharem as notícias finais aí, e essa terceira guerra aí que realmente começou né pessoal. Antes de mais nada eu queria falar aqui o Equando Foz dos Mártires, comentando a página aí. Aqui o... a Rússia aí matou esses sargentes militares aí, que tava infiltrado ali, tinha até uns a Turquia, porque a Turquia ela até ela tá meio difetida ainda né cara. Os caras mataram isso lá no prédio lá mano, tá dando os malucos, vai brincando de guerra. E aqui a Rússia ataca ali com fósforo, eles atacam com essa pompa fósforo aí, porque o caixa que solta ali naqueles prédios eles são obrigados a sair pra fora do prédio. Depois tinha artilharia né. Aqui o irmão Fernando aí coloca a bola de fogo no Teal de São Paulo. E aqui aí, aquelas nuvens intensas também que aparecem aqui, também tem lá na Turquia pessoal. Vem esse enchente, estufões também, essa mudança do clima aí. Ela tá checada aí, tem esse ápice final. E aqui aqueles fã parteios ali, esses carros aí que lançam as missas dentro daquelas cidades terroristas, o estado islâmico. Tanto como por cima também né, por ar também né pessoal. E aqui, o final aqui, que fala que esse cataclismo aí da terceira guerra mundial, se os Estados Unidos ali, se a Franca-Bretanha, se a Alemanha, se não atacarem primeiro realmente a Rússia e a China aí. Mas lembrando ali que, lembrando ali que a China, lembrando ali que a China, ela pode até que ir contra a Rússia pessoal. A gente lembra ali quando a Alemanha, lembra ali quando a Alemanha fez aquele pacto com a Rússia né, e depois atacou a Rússia, a Alemanha racista. Agora, a gente tem a Rússia passando esse choquete com a China aí, mas não quer dizer que eles sejam aliados não pessoal. Pode acontecer uma guerra entre as ruas também em qualquer momento. Entendeu pessoal? Vamos ficar atentos aquele mar tudo da China, aquele Oriente Médio e possivelmente ele lá tá Polônia né. A gente tem falado ali, aquela atifícia ali da onde tem a Rússia ali e a Europa Oriental. Vamos lá então pessoal, uma praça aí.